Tá pesado, tá pesado A morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando, encostando, vem encostando Jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, que quando as três de uma vez Vai, 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 vai Vai, 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 tentando Tum, quicando, sentando Jogando a bunda Tum, quicando, sentando É o pique Vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, jogando a bunda Vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, jogando a bunda Já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem O meu nome tu conhece, sobrenome é sacanagem É o pique A morena tá que tá, a loirinha tá que tá, então ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando, encostando, vem encostando, jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei